Salve, salve, sejam bem-vindos ao nosso canal Chris Calangames, que puder deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas, e obrigado nossos patrocinadores, hoje eu trazendo aqui para vocês mais uma gameplay, vou estar dispostando aqui uma coletadeira de beterraba, acho que é beterraba né, nem vi o nome direito, mas acho que é isso aí. Sejam bem-vindos, fique à vontade, obrigado nossos amigos e amigas, e obrigado nossos patrocinadores, abraço para o nosso amigo Igor, nosso amigo Júlio, Maia, nosso amigo Udedadil, Regis, deixa eu só colocar para ficar, e aqui né, porque ninguém merece viajar à noite companheiro. Muito obrigado a todos também, que sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Caraca! 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 Ai, como tu esportar aqui ó? É ó, ela concorda. Maravilha. 3 aorinhas em 15 minutos de viagem. Caraca! Vamos ver a cadeira aqui. Meu Deus! Vamos embora. Pode vir. O resto é desberto. Meu Deus! Sejam bem-vindos, fiquem com vontade. Obrigado, nossos amigos e amigas. Obrigado, nossos pátrias senadores. Jó, fica pra fora. Prepare-se para virar a equipe. Vamos lá, viu? Também tenho disponível que nossa seja membro por apenas R$1,90 ao mês. Sejam bem-vindos. Você vem patrocinando ali o nosso canal. Será que sim? Seja lá, não. Eu não sei. Seja lá, não. Masca! Bicho! Nossa, é muito rico! Vamos embora! Sim! Achei! Convarde! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. O caminhão está pesadando. Você é doido. Bem doidando, pessoal. Porque o América entrou aqui, tá? Vamos lá. Só não sei porque eu também não posso nem saber se é que está aí. Quase que eu capotei agora, né? Excelente. 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 Próximo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.